Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar hoje vários relatos pra vocês sobre premonições nesta coletânea temática de hoje, ok? Bom, não se esqueçam de deixar o like no vídeo, não se esqueçam de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br e não se esqueçam que tem caixa assombrada nova vindo por aí, tá? Então fiquem ligados para o tema do mês agora de maio, tá bom? Bom, vamos começar aqui então com os relatos sobre premonições, você já teve alguma premonição em sonho ou sei lá que jeito? Vamos ver os relatos que a gente tem aqui hoje, tá bom? Lembrando que todos os nomes estão trocados, tá? São todos nomes fictícios e vamos ao primeiro relato de hoje que é este Eu previ a morte do meu falecido avô, olha lá, é um moço que nos conta Olá, meu nome é fulano, tenho 15 anos, moro numa cidade no interior de Minas Gerais Desde pequeno já estou em contato com o mundo espiritual Desde pequeno... é, já estou em contato com o mundo espiritual desde pequeno E sempre fui muito perturbado por criaturas travessas que tiravam a minha paz Meu Deus! Mas esse não é o assunto de hoje De um tempo pra cá, depois que eu fui em um benzedor Saber se teria algum grau de mediunidade e descobrir que sim Eu ando aprofundando bastante... é... eu ando me aprofundando bastante nisso E percebi que eu posso ter o dom da previsão, da premonição ou da intuição, enfim Normalmente essas previsões vêm em formato de sonhos Uma noite fui dormir e sonhei que estava na calçada da rua chegando na casa da minha avó E ela estava na porta por morar na mesma rua que eu moro Então ela estava na porta Ela estava conversando com uma de suas vizinhas Contando que o seu atual marido, no caso o meu avô Morreu de repente em sua cama E que ela nem acreditava que aquilo havia acontecido Acordei pensando naquilo, sabe? Se poderia ter sido um sinal Eu acordei comentando com a minha mãe sobre o sonho E ela tem bastante medo dessas coisas, sabe? Então nem fica pensando muito nisso Bom, passou o tempo Meu avô, por morar perto aqui de casa Quando precisava de ajuda, ele vinha aqui me chamar pra ajudá-lo Assim que ele chegou aqui Me veio imediatamente a lembrança àquele sonho Após ajudá-lo, retornei pra minha casa Chegando, logo falei pra minha mãe com uma certeza que nem sei de onde veio Falei assim O meu avô vai falecer Bom, passaram-se algumas semanas e o seu estado de saúde piorou Não conseguia mais andar E até pra fazer as suas necessidades ele precisava de ajuda Fui visitá-lo e chegando lá, assim que o vi Me veio à mente a data de 17 de setembro de 2022 E infelizmente, nesse exato dia, ele piorou muito Ah não, no dia que veio na mente dele, entendeu? O dia que ele foi visitar o avô, veio essa data na mente dele E nesse dia que ele estava visitando o avô O avô piorou muito e teve que ir pro hospital Alguns dias depois ele veio a falecer Houve outros momentos que a minha previsão acertou precisamente E às vezes isso até me assusta Quando acordo, algumas vezes me vem frases ou palavras aleatórias Que eu não sei nem de onde vem, Ana E esse foi o meu relato Mas e aí, foi no dia 17 que o seu avô faleceu? De setembro mesmo? Que veio aquela data? Mas foi nessa data ou não? Bom, muito obrigada, um beijo pra você E sim, tem algumas pessoas que realmente têm essas premonições Ou adivinham, não é que adivinham Vêm essas informações na mente de coisas que podem vir a acontecer E realmente acontecem, enfim Próximo relato, sonho e premonição Na verdade, são dois relatos da mesma moça aqui Então, o primeiro é a visão Sonho e premonição, a visão Vamos ver Olá, Ana e assombrados Me chamo fulana ou ciclana Tenho 43 anos Sou casada Tenho três filhos E um neto de três aninhos Algumas pessoas da minha família Têm dons espirituais Eu tenho visões Sonhos premonitórios, etc Mas vamos ao relato Ou aos relatos, né? Ana, esse relato aqui aconteceu há 11 anos atrás Estava eu em casa numa segunda-feira, dia 4 de outubro de 2012 Com os meus dois filhos mais novos A menina com 5 anos na época e o menino com 9 O meu esposo estava no trabalho, meu filho mais velho na escola Uma manhã com rotina normal, como sempre Porém, quando deu mais ou menos 10 horas da manhã, o clima mudou Do nada apareceu uma nuvem escura, um vento muito forte, o clima ficou pesado e eu comecei a sentir arrepios Comecei a ficar preocupada Então fui tomada por uma aflição muito grande Um choro repentino Aí eu já sabia que alguma coisa ia acontecer Pedi pro meu filho pra ficar de olho na irmã dele Pois eu iria no quarto orar E Ana, assim que eu dobrei os joelhos, eu vi dois caixões Eu dei um pulo Me levantei e fiquei orando pelo quarto Pedindo a Deus que cuidasse de todos próximos e não próximos também a mim Eu fiquei uns 10 minutos orando ali e resolvi ajoelhar novamente Vi novamente os dois caixões Levantei em lágrimas e saí do quarto Eu já não conseguia mais nem fazer nada Tinha almoço pra terminar, tinha casa pra limpar Mas eu não tinha mais forças Fiquei sentada na cozinha com os meus filhos próximos a mim Olhando a hora passar E orando pra não ser nada Sem telefone pra ligar pro meu esposo ou pra minha mãe Eu fiquei ali, sem ação As horas foram passando e quando foi 11h20 da manhã Bateram no portão da minha casa Eu saí correndo, já esperando ser alguém com alguma notícia Mas ao abrir, me deparei com uma amiga Que havia ido em minha casa uma vez Sendo quase arrastada pelo sobrinho de 5 anos também É isso? Bom, então ela me relatou ter vindo com ele na casa da avó Que ficava uns 15 minutos da minha casa E ao chegar lá, o garotinho gritou que tinha que vir à minha casa Que queria ver a minha filha e eu Os dois são muito unidos até hoje Ela disse que não se lembrava qual rua era que eu morava Mas ele, o menino, a agarrou pelas mãos e saiu puxando Dizendo que sabia onde era E a trouxe até aqui em casa Ela, sem entender nada, só o seguiu E olha, foi minha salvação naquela hora Relatei a ela tudo o que eu havia visto E o que estava sentindo Ela me preparou um chá E disse que ficaria ali comigo até o meu esposo chegar Ao meio-dia Quando foi meio-dia e dez O meu esposo chegou pro almoço E assim que ele entrou o telefone dele tocou Ele atendeu E era do número do seu sobrinho Mas não era ele do outro lado E sim um policial Amigo da família Relatando um acidente com ele O sobrinho que chamarei aqui de Bill Ele vestiu a camisa e me disse que teria que ir ao hospital Porque havia acontecido um acidente com o Bill Eu na hora falei Ele morreu Pode falar logo Ele disse que não Que foi só um acidente E saiu de casa Pediu a minha amiga pra ficar comigo até mais tarde Mas eu sabia que não tinha sido um acidente leve Eu sabia que ele não estava mais entre nós Mais tarde ele voltou E me contou que ele e o chefe Voltando de uma viagem a trabalho Ele perdeu o controle do carro E caiu numa ribanceira Os dois morreram no local Eu mesmo já sabendo né Fiquei arrasada Pois o Bill era muito querido E além de ser sobrinho do meu esposo Era meu melhor amigo e padrinho da minha filha As vezes eu me pergunto Se eu tivesse persistido na oração Se eles sairiam com vida do acidente Mas depois eu lembro que tudo tem um propósito E só acontece na hora certa Ele foi um anjo que passou por nossas vidas E deixou um aprendizado e uma saudade imensa Então quem tem essas premonições Sempre fica, acredito eu Com esse pequenino sentimento de que Será que eu poderia ter feito alguma coisa Pra mudar isso? E aí, será ou não? Por que que tem? Por que que essas imagens vêm à cabeça? Se a gente não pode fazer nada? Por que que vem essa visão aí Do futuro, dessas coisas né Pra que avisar antes? É algo que é, vamos dizer assim Ai, foi colocado em você Você terá o dom de ver o futuro Não sei o que Ou não, é uma coisa que acontece Simplesmente, sei lá Eu tô aqui, eu nasci com uma anteninha Que capta o que vai acontecer Mas não tem motivo nenhum, entendeu? Eu só nasci com isso Sei lá, alguma coisa assim Bom, próximo relato da mesma moça Continua no sonhos e premonições Mas esse é o sonho Bom, esse relato aconteceu há quatro anos atrás Eu e a minha irmã somos muito unidas E sempre ligamos uma pra outra Pra contar os nossos sonhos Ou as nossas visões Sempre sabemos quando algo vai acontecer na família Ou com alguém próximo Ou até mesmo notícias nos jornais Muitas vezes ficamos em choque Quando passa, é... Muitas vezes ficamos em choque Quando passa e ela fala Olha, mana, você sonhou exatamente assim Eu vou chamá-la aqui de Babi O filho da Babi já é um homem com seus 24 anos Ele começou a namorar uma moça Mas ainda não havia apresentado a família Só soubemos por boatos Que ele estava se relacionando E que logo apresentaria Guardem essa informação Passados alguns dias desses boatos de namoro Eu sonhei que estava em uma casa Onde já havia morado no início do meu casamento Essa casa é da minha irmã mais velha Que havia cedido pra morarmos Até construirmos a nossa E bem, no sonho Eu via coisas que não eram minhas E uma mulher loira e alta Porque eu sou baixinha E ela era bem alta Cabelos longos Com uma menina loirinha junto com ela Ela entrava na cozinha Onde eu estava muito agoniada Ela entrava à procura do leite em pó da criança Eu ali a ajudando a procurar E ao mesmo tempo me perguntando Quem era ela Pois eu não a conhecia No decorrer do sonho Ela saiu pro fundo da casa E se agachou E eu vim logo atrás E vi que ela estava com uma hemorragia Eu fiquei com medo E foi aí que ela falou Calma Eu tomei um remédio E a criança sairá Naquele momento eu entendi Que ali era um aborto Me aproximei dela E quando olhei Havia saído a bolsa A bolsa gestacional A bolsa Enfim Só que ao invés do líquido Havia sangue Somente sangue Quando ela tocou naquela bolsa A criança estava viva Estava choramingando Era uma menininha De mais ou menos Uns 3 quilos E eu fiquei ali Olhando aquela cena Sem entender nada E ela continuava A perder muito sangue Quase que sem vida já Eu acordei E a primeira coisa que fiz Foi ligar pra Babi E contar o sonho Ela ouviu E disse pra gente orar Pois logo teríamos Uma resposta Ana passou algumas semanas E ela me liga Contando que o filho Havia lhe dito Que ia ser pai Que a menina Havia engravidado Que estava com medo Por já ter uma filha De um outro relacionamento E não queria aquela gestação Ele disse a ela Que assumiria a criança E ela também Mas mesmo assim A moça não queria Em desespero Ele pediu ajuda A minha irmã Pra conversar com ela Mas quando foram Pra casa dela Pra convencê-la Do contrário Ela já estava no hospital Com hemorragia Pois havia tomado remédios Pra por fim A gestação A Babi me ligou Do hospital Preocupada com a situação Mas na hora Que ela me relatou Eu me lembrei do sonho E eu pedi a ela Uma foto da moça A qual ela também Só foi conhecer Naquele dia Quando meu sobrinho Me enviou a foto Era exatamente A moça do sonho E eu fiquei em choque Ana não tinha Nenhum fio De cabelo Diferente Era ela A Babi me ligou De volta E já foi falando Mana do céu O teu sonho Então falei Pra ela ficar calma Pois ela não ia Perder o bebê Que ia ser Uma menina Ela ficou Alguns dias No hospital Porque perdeu Muito sangue Mas não perdeu A bebê Que hoje está Com quatro aninhos Muito linda Depois de alguns meses Deles morando junto Eles foram morar Na mesma casa Do meu sonho Eu entrei lá Na ocasião Que o meu sobrinho Se acidentou E as coisas Que eu observei No sonho Eram as coisas dela As mesmas Que ela já tinha Quando foram morar juntos Que interessante Gente Como isso Olha só O aviso vem A informação vem Não é exatamente igual Mas assim O contexto geral É aquilo Entendeu? É bem interessante Esse lance De sonhos Premonitórios Ou de premonições Próximo relato Sentimentos Reconciliação De outra vida É isso? Bom, vamos lá Os três próximos relatos São dessa moça Não é da mesma moça anterior É uma outra moça Mas ela conta agora Três relatos aqui Então o primeiro Esse Sentimentos Reconciliação De outra vida Esse aqui é o título Olá, Ana e assombrado Sou a fulaninha Esse fato aconteceu Quando eu tinha 12 anos Naquela época Eu sempre tinha sonhos Do que ia acontecer Principalmente situações corriqueiras A habilidade é esta Que perdi com o tempo Era engraçado Ter um déjà vu Sabe? Quando no sonho Acontecia algo Que me desagradava Ou eu tinha a sensação De que ia acontecer Algo ruim Eu tentava evitar Fazer Ou dizer outra coisa É... Pra ver se Se eu mudava o rumo Daquilo Porém quase sempre Só lembrava Que tinha sonhado Quando já estava acontecendo Em uma noite Eu sonhei com meu avô Já falecido Estava em um lugar Que eu não sei explicar E ele apareceu Em meio a uma nuvem De fumaça O mesmo estava sentado Em uma cadeira Segurando duas crianças Na verdade Era um casalzinho Cada um em uma perna Ambos pareciam ter Em torno ali De um aninho de idade O menino era lindo Gordinho Risonho De olhos vivos E brilhantes Estava de terninho branco E gravatinha borboleta Da mesma cor A menina era loirinha De cachinhos curtos Com vestido rendado Também branco Meu avô ria com ambos E conversava com eles Animadamente Mas não conseguia entender O que... Eu não conseguia entender O que ele falava Nesse instante O meu pai aparece E pega o menino Todo feliz E sai Ficando apenas O meu avô Com a menina Nesse momento Tudo escureceu E eu acordei Levantei E vi a minha mãe Conversando com a vizinha E sem saber o porquê Disse Mãe sonhei com duas crianças Cuidado Você vai ficar grávida O que de pronto Ela respondeu Você tá louca? Na época Minha mãe era separada Do meu pai Já fazia algum tempo Então aquele ano passou E nada aconteceu Porém um belo dia Eis que ela conta Que tá grávida Provido de recaída Eu não sei porquê Mas eu senti um ódio Tão grande Que até hoje Eu não sei explicar Um ódio? Eu senti um ódio Tão grande Que até hoje Eu não sei explicar E na época Me fazia mal Esse sentimento Me fazia me sentir Culpada Bom Deixei de falar Com a minha mãe E me passava Pensamentos perturbadores Que é melhor nem comentar Pois Me causa até vergonha Eu deixei de comer Eu me sentia com medo Com raiva Bem Vocês podem até pensar Ah Ciúmes né Não Não era Eu nunca senti ciúmes Da minha irmã E na época Eu já era uma mocinha Eu gostava de criança Eu não tinha motivo Pra ter ciúmes O que eu sentia Era inexplicável Pois bem Os meses passaram E a cada dia Só aumentava Minha revolta O nono O nono O nono mês De gravidez Chegou E um dia Minha mãe Começou a ter um sangramento Preocupada Ela ligou pra pessoa Que seria a madrinha Do bebê Que em minutos Chegou e a levou Pro hospital Que logo Mandou ela embora De volta Dizendo não ser nada grave E era só pra observar No dia seguinte O sangramento persistia E então Ela foi a maternidade Novamente Dessa vez Minha mãe conta Que introduziram Um tubo nela E fizeram romper A bolsa E E levaram ela Pro centro cirúrgico Às pressas Deitaram ela Na maca Pegaram o bisturi E ao começar A fazer a incisão Alguém gritou Ainda não Anestesia Ela tá acordada E tudo se apagou Ela que conta É isso? Nesse meio tempo A madrinha E sua mãe Lua Que era muito Amiga da minha avó Aguardavam por notícias E após momentos Aflitivos de espera O médico Veio e disse Ser delicado Que se elas Soubessem rezar O fizessem Pois seria difícil Eles saírem dessa Vivos Nessa noite Lua Que era muito Amiga da minha avó Chegou em casa Nos dizendo estar tudo bem Que minha mãe Havia ficado internada Por conta do sangramento E logo ganharia o bebê Portanto Deveria ficar em observação Minha avó Que não era besta Nem nada Sentiu Que tinha algo De errado E ficou aflita O que a fazia Rezar sem parar Coração de mãe Não se engana Sabe quando Seu filho Não está bem Mas enfim Lua dormiu Do lado do telefone E assim A noite passou No dia seguinte Na hora que seria O horário de visitas Minha avó Queria a todo custo E ver sua filha O que de pronto Lua não deixou Dizendo que ela ia E traria notícias E que ela ficasse Cuidando de nós duas De mim e da minha irmã No caso Lembrando que no ano De 94 1994 A comunicação Era difícil Nós ficamos ali Em oração Rezamos muito Naquele momento E as horas Pareciam não passar Enquanto isso Minha mãe Acordava no hospital Ela disse Que abriu os olhos E viu tudo branco Por um tempo E que depois De alguns minutos Acordou de fato Logo Uma enfermeira Adentrou o quarto E se surpreendeu Ao vê-la acordada Segundo ela Era um milagre Ela estar viva Pois ela teve Duas paradas E havia perdido Muito sangue O horário de visita Chegou E foi com alegria E alívio Que Lua viu Que minha mãe E o bebê Estavam vivos Era um menino Grande Bonito Cabeludo Mas que teve Que ir para a incubadora Por conta de ter nascido Com um buraco No estômago Era estável Porém delicado O estado dele Já minha mãe Estava debilitada Precisava de transfusão De sangue O que se negou Assinou um termo E depois de três dias Saiu do hospital Passou mais de um mês Comendo bife de fígado Mal passado E suco de cenoura Com beterraba Enquanto meu irmão Ficou quinze dias internado Minha mãe ia todos os dias Visitá-lo Ah tá Enquanto meu irmão Ficou quinze dias internado Minha mãe ia todos os dias Visitá-lo Entendi Desde pequena Minha família Frequentou Mesa Branca Mas fazia um tempo Que não frequentávamos nada Pois a senhora Que regia o lugar Havia falecido Foi quando Lua Nos apresentou O lugar em que ela ia E na semana que minha mãe Saiu do hospital Fomos até lá Tomar passe E benzer a roupinha dele Ficamos sabendo Que minha mãe Tinha passado por tudo aquilo Por conta de um trabalho feito No meio da reunião A dirigente Incorporada pelo seu guia Pegou na minha mão E me disse assim Filha O inocente Está nas suas mãos Depende de você Ele viver Da sua fé É a sua missão Cuidar dele Me ensinou Alguns rituais De acender vela E rezas Que teriam que ser feitas E em meio Aos sentimentos Conflitantes Eu fiz tudo direitinho Ainda assim Não o queria por perto Eu não sei explicar Eu tinha a sensação De que ele me fez Ou me faria Muito mal Bom Passou os 15 dias Ele melhorou Sarou E veio pra casa Parecendo um punk Pois tomava soro Pela cabeça Tadinho O que fez Raspar os dois lados Só sobrando Cabelo no meio Tipo moicano No começo Nem chegava perto dele Só quando minha mãe Me obrigava Mas os dias foram passando Ele era deveras chorão E tinha muita cólica E adivinha quem conseguia Acalmá-lo Pois é Eu Eu deixava de ir pra rua Conversar com as minhas coleguinhas Pra cuidar dele Pois no meu colo Ele dormia tranquilo A essa altura Eu sentia dó Em vê-lo sofrendo E também Depois do que eu escutei Eu me sentia responsável Por ele Não sei dizer Quando todo aquele sentimento Passou Mas demorou um tempo Enquanto isso Minha tia queria muito Engravidar de uma menina Só que ela tinha lupus E não podia engravidar Por conta dos remédios Contrariando os médicos Ela engravidou E a muito custo Levou a gestação Até o oitavo mês Meu irmão Completou um aninho Em um domingo No qual Resolveram Batizá-lo E fazer uma festinha É isso No dia de um ano Também No aniversário de um ano Batizaram E fizeram uma festinha No dia do batizado Pela manhã A madrinha dele Chegou em cima da hora Com a roupa Que ele ia usar Minha mãe o trocou E o deixou no berço Enquanto a madrinha dele Tirava fotos Quando eu cheguei Próximo a ele Eu levei um baita susto Pois a roupa Que ele estava usando Era a mesma Que eu vi no sonho Era tudo igual Até o sorriso O batismo Foi lindo E abençoado Já a minha tia Como disse Levou a gestação Até o oitavo mês Com muito custo E quase morreu Mas teve a menina Que tanto queria Ficou internada Com complicações E o meu tio Ia até lá Cuidar das duas O tempo passou E tudo ficou bem Depois de alguns meses Houve o batizado E adivinhem A menina De caixinhos De mel De vestidinho Rendado branco Estava lá Tão igual Quanto no meu sonho Coincidência? Eu acho que não Talvez o sonho Tenha sido pra dizer Que tudo ficaria bem Que o vovô Estava cuidando Dos seus dois netinhos Pois ambas As gestações Tiveram complicações E quase Ambas as mamães E bebês Foram a óbito O que graças a Deus Não aconteceu Os dois primos São unha e carne Não se desgrudam E até hoje É assim Já o meu sentimento Pelo meu irmão Se transformou Em amor E sabe o que é mais estranho? Houve uma época Que ele também Demonstrava Me odiar Tinha aversão A mim Me xingava Me menosprezava Ele me xingava E menosprezava Tudo que eu dava a ele A nossa situação Não era muito fácil Aquela época Houve uma vez Que eu deixei De comprar Pra mim Pra comprar Uma roupa Bem bonita Pra ele Passar o Natal E ele se recusou A usar E disse assim Não uso aquele lixo Foi o que ele disse Na época Tinha cinco Ou seis Aninhos De idade Quando disse isso E um detalhe Depois de um tempo Ele usava E era a roupa Que ele mais gostava Ainda bem Que tudo isso passou Até hoje Ele pede desculpas Por isso Quando tocamos No assunto Se houve algo Em outra vida Como penso Que teve Eu tenho certeza De que resgatamos Nos perdoamos E hoje Nos amamos E nos damos Muito bem É isso que eu ia falar Isso é coisa de outra vida Mas ficou tudo bem Que legal Que interessante Gente Olha o vô dela Que já era falecido Segurando as duas crianças E o primeiro pai dela Pegou Que foi o menino Que é o irmão dela Que veio E o avô ainda ficou Com a menina Que veio na tia dela Ou seja Veio Que legal Gente Vai falar que isso é coincidência Não Próximo relato Aviso Ainda da mesma moça Tá É uma pergunta Aviso É uma questão Bom Meus dois irmãos Compraram um carro Para revezar o uso Entre eles Visto não terem condições De cada um ter o seu Ok Pois bem Um dia Eu vou espirrar Peraí Um dia eu vou espirrar Não vou espirrar agora Sim Pronto Espirrado Eu acho né Só se vier Outro espirro Pois bem Um dia meu irmão Resolve passar Um final de semana Na praia Com a sua namorada E com o filho dela Que na época Era pequeno Para tal Mandou o carro Para revisão Mas por desencargo De consciência Pois o carro Era novo E estava tudo certo Mas como era a primeira Viagem Não custava nada Dar uma olhadinha A criança Morava com a avó E com seu pai E no final de semana Em questão Foram buscá-lo Na casa dele Chegando lá A avó do menino Contou que teve um sonho Onde ela via O neto dela Morrer num acidente De carro E pediu Para que tivessem Muito cuidado Não precisava Nem dizer Que minha mãe Ficou cismada E mandou Meu irmão Rezar Pedindo proteção Antes de sair Até aí Tudo bem Encheram o tanque Do carro Foram ao mercado Comprar algumas coisas E na volta Colocaram as bagagens Tudo estava certo Para o passeio Mas ao dar a partida O carro Simplesmente Não ligou Tentaram de tudo Chamaram o mecânico Até lá Fizeram teste De bateria E nada Compraram peça E tudo que tentavam Não dava certo Já tinha se passado Meio dia Já tinha passado Metade do dia E nada daquele carro Dar sinal de vida De ligar Contrariado Mas não vendo Outra saída Descarregaram o carro Para ser guinchado Até o mecânico Com raiva E por desencargo De consciência Ele virou a chave E isso que o carro Liga Como se nada Tivesse acontecido Funcionou Normalmente Depois disso Acharam melhor Não ir mais Viajar naquele dia E nem mais Ir naquele passeio Interessante Porque já teve O sonho A avó sonhou E aí o carro Não liga Não encontra Um problema nenhum Para ele não ligar E de repente Depois de ter passado Muito tempo Perdeu tempo Da viagem Aí o carro liga Então eles entenderam Tipo o recado Melhor não ir Vamos ficar Pode ser sinal Realmente Eu acho que eles Fizeram bem Próximo E último relato É o último relato Desta coletânea Temática Sobre Premonições E é este daqui E é da mesma moça Também É da mesma moça Que Do anterior Será possível Alguém saber O dia da sua passagem Bom O meu tio Era uma pessoa Ímpar Espiritualizada Ele era espiritualizado Culto Divertido Risonho O que garantia Nas reuniões de família Boas conversas Boas risadas E histórias Sobrenaturais As quais morríamos De medo Mas não podia faltar Sempre que ia morrer Pessoas da família Ele de alguma forma Sabia Pois dizia Receber a visita De seu pai Fosse em sonho Ou avistamento Assim Pela rua mesmo Não pela rua não Pela sua casa Ou ele via O pai dele na casa Ou ele sonhava Com o pai dele Já falecido Desde que me entendo Por gente Ele dizia Que viveria Até os 60 anos Nunca demos bola Para isso Dizíamos que ele Estava é doido E para ele parar De dizer essas besteiras Ele ria Falava que a gente É a V E ficava por isso mesmo A vida seguiu E no meio do caminho Se foi a mãe dele E sua esposa E assim passou A vida seguiu E no meio do caminho Acho que quem faleceu Foi a mãe dele E a esposa dele E assim passou A sua atenção Para sua neta Que era o sentido De sua vida Ok Tudo seguia normalmente E quando faltava 3 anos Para ele completar Os 60 anos Eis que um dia Ele chegou Na casa de sua irmã Com uma pasta Nas mãos E pediu A sua sobrinha Que também Era sua filhada A Kika Que ela ficasse Com aquela pasta Pois caso algo Lhe acontecesse Tudo que ela iria Precisar Estava ali Seu funeral Pago E tudo escolhido Já Olha Esse Prevenido Kika Tordoada Falou que ele Estava doido E que não ia acontecer Nada tão cedo Assim com ele Se recusando Até a ficar Com a pasta Mesmo assim Ele lhe disse Onde estaria A pasta E assim A conversa Se encerrou Em um dia Qualquer Após um Bom dia Ele mandou Uma mensagem Para sua filhada Kika Que dizia assim A música Para o meu funeral Fique tranquila É A música Para o meu funeral Acho que ele mandou Fique tranquila Que ainda vai demorar Como você conhece As bandas Que eu gosto Eu sei que estou Passando a música Para a pessoa certa Os outros iriam Falar Rame o que Nossa Ai amei a música Jura Adorei Hammerfall Glory to the brave Muito legal Essa música Nossa Até arrepiei Eu amo Hammerfall Então E também Ele pediu Essa música Vou até ouvir Daqui a pouco E também A oração Que ele queria Que fosse lida No dia De sua passagem Que é a prece De caritas Acho que é assim Que fala Que é muito bonita Por sinal Bom e a vida Seguiu Eu estou Morrendo de vontade De colocar aqui Agora Glory to the brave Em uma sexta E o dia Deu o assunto da noite. Mandou mensagem para o seu irmão, sem obter resposta, e logo em seguida ouviu seus dois sobrinhos adentrarem o quintal. Como a filha dele morava perto, achou que o menino tinha ido pegar alguma coisa na casa da irmã. Voltou a deitar, já que a noite estava fria, quando foi tomada por um grande susto com os gritos de sua sobrinha e de súbito ela levantou-se. Demorou para entender o que acontecia. Atordoada, desceu as escadas e por uma grande tristeza foi tomada, assim como a família, que não demorou muito a chegar. A vizinha, a enfermeira, tentou a reanimação, mas já estava sem pulso. O Samu chegou e constatou que não tinha mais o que fazer. O meu primo conta que estava deitado na sala que fica embaixo e o seu pai foi até ele chamá-lo. Então subiu para o seu quarto e viu o pai passando mal. E pedindo para chamar sua filha, o que de pronto ele fez correndo. Acreditamos que foi o espírito que o chamou e o fez subir até lá. Pois minha prima diz que quando entrou na casa viu um vulto que imaginou que era o pai dela. Mas aí aquilo se dissipou. E foi assim que no mês de maio de 2022 o nosso tio querido nos deixou de forma prematura e inexplicável. já que nem a autópsia não soube dizer a causa de sua morte. E um detalhe aos 60 anos faltando dois meses para completar 61. Acreditamos que ele já sabia. Lembra da pasta? Então no meio do caos de sentimentos e da dor latejante os sobrinhos e a filha dele foram procurar a pasta e ela não se encontrava onde ele havia dito. Mas sim ao lado da cama aberta na página onde estava o número para o número em que deveriam ligar. Bem como o seu documento que seria requisitado naquele momento. Ele já tinha deixado tudo certo para sua cremação. Mas por não saber a causa da morte tiveram que mudar os planos e enterrar. levou um mês e meio pós-mortem para sabermos que seu falecimento foi de causas naturais. Em uma conversa com minha mãe irmã dele ela contou que mais ou menos um mês antes ele relatou ter visto uma pessoa muito grande na porta de sua cozinha. Ela não se recorda se ele dissera ser alguém de preto ou uma pessoa negra não sei pois não deu bola para isso na hora. Ele disse que nesse momento começou a rezar e a pessoa sumiu porém apareceu para o filho dele também. Nesse dia em meio a risadas ele ainda brincou dizendo quer que eu mande ele te fazer uma visita também? O que minha mãe respondeu Deus me livre deixa ele lá. No enterro ficamos sabendo de uma conversa que ele teve com um dos primos no enterro da minha avó mãe dele cinco anos antes. Durante o velório esse primo juntamente com o meu tio se sentou debaixo de uma árvore que ficava de frente para as salas e o mesmo em meio a conversas disse assim daqui a quatro ou cinco anos você vai voltar aqui mas dessa vez quem estará ali sendo velado no lugar da mãe serei eu. O meu primo rebateu de pronto e a conversa seguiu. Mas ele tinha razão foi exatamente o tempo que ele disse que aconteceria e onde seria enterrado nós ignorantes que não demos atenção. Infelizmente ele nos deixou com um vazio inconformados e surpresos pois nunca uma frase fez tanto sentido para morrer basta estar vivo. Obrigada por ler e de alguma forma eternizar histórias de vida que na verdade carregam e tornam-se lições para quem as escuta. Eu que agradeço por compartilharem essas histórias com todos nós. Gente o que será que acontecia? Será que foi revelado a ele? Ele era espiritualizado aqui como ela diz era um homem espiritualizado culto divertido risonho enfim mas ele não tinha nada causas naturais 60 anos gente é muito novo hoje em dia é muito novo e não ter nada não saber do que morreu causas naturais e ele mas como assim de causas naturais e ele já sabia ele deixou a pasta aberta na página com o documento do lado tipo eu sei que agora eu estou indo vou preparar já vou falar e 5 anos antes já sabia já falava alguém já passou por isso sabe e tem um outro relato aqui de uma senhora que era mais ou menos assim também ela já sabia ela falava que que ia e não sei o que e foi mesmo premonição ou a outra coisa assim não que ah veio na minha mente que eu vou morrer tal dia ou alguma outra coisa alguma conversa algum contato ali com o espiritual que ele não entrou em detalhes ou as vezes nem poderia entrar em detalhes com as pessoas a respeito qual a opinião de vocês já passaram por alguma experiência desse tipo já tiveram premonições de que tipo acordados em sonho conta pra gente se for comentar que seja com respeito sempre e se tem uma história parecida manda para nós que aqui você não está sozinho nas suas experiências um grande beijo e a gente se vê no próximo relato fui tchau 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 tchau